Hoje vindo aqui no Rio de Janeiro, vamos pescar, ó, trouxemos aqui um monte de atrativo para peixe. Olha ali o pessoal, ó. Vambora! Bora lá! Chegando! Olha aqui, vou mostrar para vocês como que é que está o Rio Ivaí. Olha, está assim, ó. A água está suja, mas é bom que dá peixe, vamos ver. Aí tem os peixes, né, amiga, que podem pescar e os que não podem pescar. E os que não podem pescar a gente tem que soltar, né? Olha, deixa eu vir aqui para vocês verem. Olha lá! Olha esse pescador, rapaz, não tem ânimo. Não tem ânimo nenhum, gosta. Vai embora, olha aqui. Se assa no dedo, então queima a mão, hein? Doitado, hein? Que maravilha, olha aí. O ditinho, meu cunhado, Geraldo e o meu neto. Vamos lá! Vamos lá, castraia de pescar. Aqui a gente anda assim, ó. Nesse triozinho aqui, ó. Para chegar no rio é ali, ó. Olha que maravilhoso. É, como choveu muito para as cabeceiras, né? Então, aí escorre aquela água de enxurrada dos sítios, né? E cai tudo dentro da água. E aí fica assim suja a água. Olha lá. Lá no lugar bom, cada um esforra um registro. Olha lá. Do outro lado lá também é o rio, que é a ponte. É uma ponte muito importante. O pessoal vem de tudo quanto é lugar ali de Cianorte, um marama, dá-lhe para frente, assim. Passa tudo por aqui. Quem vem de Londrina, Maringá, vem do outro lado. Então, é uma ponte muito importante. E nós estamos indo fazer uma pescaria. E o meu cunhado e o meu sobrinho veio de São Paulo, né? Passear. E veio para pescar também. Então, a gente vai indo para essa pescaria. Maravilhosa. Aqui tem que ir com cuidado, amiga, porque tem uns obstáculos nessas pedras, senão a gente cai. Olha que bonitinhas, olha. Que gracinha que dá aqui, olha. Em cima da ponte aqui. Maravilha, né? E eu fiquei para trás. O povo foi embora. E eu vou aqui devagar e sempre, né? Porque antes de devagar e sempre. Olha. Está bem para a chuva. Que maravilha. Esse rio aqui é um dos berçários para a desova dos peixes da Piracema, mais importante, porque ele é natural. Então, os peixes gostam de vir para cá. Por isso que muitos peixes é proibido pescar. Não pode pescar. Então, os que a gente vai pescar são peixes que podem. E olha o pessoal lá onde está. Lá para a frente estão. Olha aqui. Viajo de São Paulo aqui. Aí trouxemos eles aqui para ir pescar aqui no Rio de Janeiro. Eu não estou de vara. Eu não falei para o senhor que eu não estou de vara para pescar. Maravilhoso. Olha, vai embora. Eu já estou trazendo o senhor para pescar aqui, sabe? Aqui é a caminha aqui dentro? Lendo, mas aí. Lendo assim. Lendo assim. Tá bem? Aí, Ditinha. Vamos embora pescar. Vamos. Vamos.